Boa noite. Boa noite. Presidente do Senado, Renan Calheiros, é denunciado no Supremo por corrupção e lavagem de dinheiro. Citado por ex-dirigente da Odebrecht, o Temer pede ao Procurador-Geral rapidez da investigação para não agravar a crise econômica. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer que o Plenário do Supremo decida sobre o pedido de impeachment de Temer. Fernando Henrique defende apoio a medidas que tragam confiança ao país e descarta a hipótese de voltar à presidência. Lula é líder no primeiro turno da pesquisa da Tafolha para presidente, mas Marina Silva ganha no segundo turno. 40 advogados se tornam réus em São Paulo acusados de ligação com o PCC. O estado de saúde de Dom Paulo Evaristo Arnes se agrava e a Arquidiocese de São Paulo pede orações. O cardeal mais antigo da Igreja Católica no mundo está internado há 14 dias aqui na Avenida Paulista. Dom Paulo Evaristo Arnes deu entrada aqui no Hospital Santa Catarina no último dia 28 de novembro, mas a informação só foi divulgada oficialmente hoje. Segundo os médicos, Dom Paulo apresenta uma broncopneumonia e o quadro inspira cuidados. Por enquanto, não há previsão de alta. Durante a tarde, a Arquidiocese de São Paulo emitiu uma nota pedindo que as pessoas orem por Dom Paulo. Em julho, o cardeal e arcebispo emérito de São Paulo, que está com 95 anos, completou 50 anos de bispado. Filho de imigrantes alemães, nasceu em 1921 em Forquilinha, Santa Catarina. Estudou na Sorbonne, em Paris. Formou-se em estudos brasileiros, latinos, gregos e literatura antiga. No Brasil, foi bispo e arcebispo de São Paulo e destacou-se na luta contra as torturas praticadas durante a ditadura militar. Chegou a se encontrar com o então presidente, general Emílio Garrastazu Médici, para pedir pela democracia. E presidiu celebrações em memória de Vladimir Herzog, jornalista torturado e morto pelos militares. A partir do ano que vem, a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado pretendem unificar os serviços de saúde pública. As ações vão desde convênios com hospitais da rede particular ao combate à dengue. A parceria é inédita no Estado de São Paulo e entra em vigor a partir do dia 2 de janeiro. Os serviços oferecidos pela Rede Pública de Saúde dos governos estadual e municipal, ambos do PSDB, vão funcionar em conjunto. A integração inclui os atendimentos pré-hospitalar do resgate oferecido pelo Estado e do SAMU da Prefeitura. Na prática, a integração dos serviços gera uma expectativa de melhoria no atendimento para a população. Só neste ano, o Jornal da Gazeta mostrou diversos casos de pessoas reclamando da falta de remédio em unidades básicas de saúde aqui da capital. As denúncias eram sobre medicamentos básicos, como para controlar pressão arterial, colesterol ou diabetes. Para a atual gestão estadual, a parceria com a Prefeitura de São Paulo vai melhorar a logística de distribuição dos remédios. Esta logística está inadequada. Um outro ponto que para nós é claramente já diagnosticado. Esse trânsito intermunicipal, que o indivíduo sai do município para ir para outro para pegar medicamento, isso é absolutamente desumano. Nós estamos criando uma rede de inteligência e logística, onde esta mobilização, se não vai acabar, vai diminuir muito. Segundo o futuro secretário de saúde municipal, os problemas financeiros da Santa Casa de São Paulo não devem atrapalhar a participação da entidade no programa. O problema do Corujão não são os hospitais que atendem SUS. O problema do Corujão são os hospitais privados, que vão passar a atender SUS. São 50 hospitais que nós estamos contactando. Eu fiquei impressionado porque todos estão ligando, querendo colaborar, querendo trabalhar. Três grandes grupos empresariais anunciaram hoje que vão colaborar na reconstrução do Museu da Língua Portuguesa. A empresa portuguesa EDP, o Grupo Globo e o Grupo Itaú vão investir 34 milhões de reais na revitalização. O museu, que é um importante ponto cultural de São Paulo, foi atingido há um ano por um incêndio. O custo total da obra vai ser de 65 milhões de reais. Neste mês, começa a recuperação das fachadas e das esquadrias da Estação da Luz atingidas pelo incêndio que danificou o prédio em 2015. Do valor total arrecadado, 2 milhões de reais serão usados no primeiro ano de manutenção do museu. O governo já investiu, na época do incêndio, outros 3 milhões de reais em ações de emergência. Há quase um ano, um dos locais mais queridos do paulistano foi atingido por um incêndio de grandes proporções. O fogo foi causado por um curto circuito. Um bombeiro morreu. Depois do incidente, a Estação da Luz ficou temporariamente interditada. Em julho deste ano, foi reaberta depois de sete meses. O Centro Cultural abriu as portas para o público em março de 2006 e se consolidou como um dos locais mais visitados do país e da América do Sul. Em dez anos de funcionamento, o museu recebeu cerca de 4 milhões de pessoas. A Procuradoria-Geral da República denunciou pela primeira vez na Operação Lava Jato o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. A denúncia contra Renan foi apresentada no Supremo Tribunal Federal. Ele já é alvo de outros sete inquéritos na Lava Jato. Desta vez, Renan é acusado de ter cometido os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Além de Renan, foi denunciado o deputado federal Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará. Os dois são acusados de receber propina no valor de R$ 800 mil. O dinheiro teria sido lavado por meio de doações oficiais da empreiteira Cerveng. De acordo com a denúncia, em troca, os parlamentares ofereceram apoio político para manter Paulo Roberto Costa no cargo de diretor de abastecimento da Petrobras. Costa, por sua vez, viabilizou a contratação da empreiteira com a estatal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, quer que Renan e Aníbal sejam afastados dos cargos e, além disso, paguem multa de R$ 1,6 milhão. No Supremo Tribunal Federal, Renan Calheiros se tornou réu no começo deste mês, acusado de desvio de dinheiro público. A ação penal envolve o pagamento de pensão a uma filha de Renan com a jornalista Mônica Veloso. As despesas teriam sido pagas pela empreiteira Mendes Júnior. Na semana passada, o ministro Marco Aurélio, do STF, em caráter liminar, determinou o afastamento de Renan da presidência do Senado. Mas Renan não acatou a ordem do ministro e a liminar de Marco Aurélio caiu, dois dias depois, por maioria do Supremo, que manteve Renan no comando do Senado, mas o impediu de ocupar a presidência da República em caso de substituição. A permanência de Renan à frente do Senado teria sido acertada num grande acordo que envolveu o presidente da República, Michel Temer, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e os ex-presidentes Fernando Henrique e José Sarney, além de outros ministros do Supremo. Em nota, a assessoria de Renan afirmou que o senador jamais autorizou ou consentiu que Aníbal Gomes ou qualquer outra pessoa falasse em seu nome em qualquer circunstância. O texto diz ainda que o senador está tranquilo para esclarecer esse e outros pontos da investigação. O deputado Aníbal Gomes disse que ainda não havia tomado conhecimento da denúncia, mas negou o envolvimento em qualquer irregularidade. A empreiteira Cerveng diz que recebeu com surpresa e indignação a notícia de que um de seus funcionários, Paulo Ziachor, foi também denunciado pela Procuradoria-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se reuniu com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O encontro acontece em meio a vazamentos de delações de executivos da Odebrecht. A reunião foi em Brasília, mas os dois negam que tenham tratado do assunto. Moraes saiu sem falar com a imprensa. Janot disse que a pauta foi a criação de um grupo formado por policiais federais e procuradores para atuar numa investigação no Rio de Janeiro. Na delação premiada que vazou na sexta-feira, Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, citou 51 políticos de 11 partidos, que, segundo ele, teriam recebido doações legais ou Caixa 2. De acordo com o executivo, o presidente Michel Temer pediu repasse de 10 milhões de reais. O dinheiro teria sido solicitado durante uma reunião no Palácio do Jaburu, em 2014, com a presença do então presidente da companhia, Marcelo Odebrecht. O Palácio do Planalto, o rebate, diz que repudia com veemência o que chamou de falsas acusações de Cláudio Melo Filho. Segundo Temer, as doações feitas pelo Odebrecht ao PMDB foram todas por transferência bancária e declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral. A nota diz ainda que não houve Caixa 2 nem entrega em dinheiro a pedido do presidente. Na delação, Cláudio Melo Filho narra também como parte dos políticos delatados retribuiu, defendendo interesses da Odebrecht no governo e no Congresso. No Senado, segundo ele, a Odebrecht atuava por meio de Romero Juca, Renan Calheiros e Eunice Oliveira, todos do PMDB. Na Câmara, os interesses da empresa eram defendidos por Eliseu Padilha, atual ministro da Casa Civil, pelo atual secretário do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, e pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, todos do PMDB. Cláudio Melo Filho também citou outros políticos, como Rodrigo Maia do DEM, atual presidente da Câmara, o ex-ministro da Casa Civil, Jax Wagner, e o deputado federal Marco Maia, que também presidiu a Câmara. Os dois são do PT. Para Jax Wagner, segundo Melo Filho, a empreiteira deu um relógio, avaliado em 20 mil dólares. Wagner confirmou que ganhou o presente, quando era governador da Bahia. Numa entrevista, disse que guardou o relógio e nunca o usou. Afirmou que o presente foi pessoal e não tem nada a ver com a vida política dele. O delator citou ainda repasse de 350 mil reais para Anderson Dornelis, ex-assessor de Dilma Rousseff. Segundo o ex-diretor da Odebrecht, o senador Aécio Neves, do PSDB, pediu um milhão de reais para o DEM, e o dinheiro não foi declarado. Outros acordos de delação de funcionários da Odebrecht também foram vazados. Segundo o jornal O Globo, Paulo Cezena, ex-presidente da Odebrecht Transporte, disse que o atual ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD, recebeu 14 milhões de reais entre 2013 e 2014. O dinheiro seria de Caixa 2, doado para a campanha de Kassab ao Senado, e para outras campanhas do partido. Kassab nega. Ele afirmou desconhecer supostas doações ilegais da Odebrecht. O ministro pediu cautela, porque as delações ainda precisam ser homologadas pelo Supremo. O governador-geral do Alckmin, do PSDB, também teve o nome citado. Segundo delatores da Odebrecht, o tucano recebeu dinheiro ilegal para suas duas últimas campanhas eleitorais. Alckmin negou. Eu queria deixar claro o seguinte, nós, que eu tenho quase 40 anos de vida pública, pautada por honestidade, trabalho e dedicação. E as campanhas eleitorais, rigorosamente dentro da lei. Rodrigo Janot disse que a divulgação das delações dos empreiteiros da Odebrecht vai ser investigada. Presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia do DEM, impede que o plenário do Supremo Tribunal Federal decida sobre o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. Em abril, o ministro Marco Aurélio Mello concedeu liminar, determinando que a Câmara instaurasse o processo contra Temer. Então, o vice-presidente Maia quer que os 11 ministros decidam, não somente Marco Aurélio. O impeachment de Temer, por crime de responsabilidade, foi pedido pelo advogado Mariel Marley Marra. Ele argumentou que Temer cometeu o mesmo ato que a ex-presidente Dilma Rousseff, ao assinar decretos de créditos suplementares sem autorização do Congresso, as chamadas pedaladas fiscais. O presidente Michel Temer participa, esta noite, da entrega do Prêmio Líder do Brasil 2016, no Palácio dos Bandeirantes Sérgio, do governo paulista. Pela manhã, no Palácio do Jaburu, em Brasília, ele se reuniu com o presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, e o senador tucano Aloysio Nunes, líder do governo. Esse encontro de hoje à noite acontece, ou esse encontro com os tucanos, acontece diante do agravamento da crise política com a cúpula do governo e do PMDB, sendo citadas em delação de executivos da Odebrecht, na Lava Jato. O presidente Michel Temer enviou um pedido ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para que o Ministério Público dê celeridade às investigações sobre delações. Temer é um dos políticos citados pelo ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, numa espécie de predelação. No pedido, o presidente diz que a condução de políticas públicas vem sofrendo interferência pela ilegítima divulgação de supostas colaborações premiadas em investigações criminais conduzidas pelo Ministério Público Federal, quando o procedimento ainda não está completo e homologado. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o governo Temer após as denúncias de um ex-executivo da Odebrecht. Até a última sexta-feira, Michel Temer perseguia dois objetivos, reanimar a economia e passar a impressão de que ainda preside o Brasil. Hoje, decorridos três dias, Temer tem dificuldades para simular as aparências mínimas do poder. A divulgação do conteúdo da delação do ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, arrastou para o inferno da Lava Jato o próprio Temer, seus ministros mais próximos e todos os grandes pajés do PMDB. No intervalo de 72 horas, a pergunta que os aliados do presidente mais fazem a si mesmos é A reação de Temer à delação devastadora serviu para mostrar que o presidente se tornou uma autoridade indefesa. De saída, Temer manteve nos cargos os amigos Eliseu Padilha e Moreira Franco, estrelas da delação da Odebrecht. E Temer orientou a sua tropa a questionar o vazamento de uma delação que ainda não foi homologada pela justiça, como se fosse possível curar a doença, escondendo a radiografia. Os delatores da Odebrecht são 77. Temer e seu governo começaram a definhar já no primeiro vazamento. Temer mantém nos cargos os auxiliares enrolados, prepara para esta semana o anúncio de um pacote de medidas econômicas e torce para que Papai Noel lhe sorria. Tudo isso num instante em que o Datafolha informa que 63% dos brasileiros gostariam de receber de presente de Natal a renúncia de Michel Temer. O sonho do PMDB de estancar a sangria tornou-se um pesadelo hemorrágico. Boa noite. A cidade de São Paulo começou a semana debaixo de chuva. Pela manhã choveu forte em vários pontos da cidade, mas a chuva perdeu força à tarde ainda bem. É, mas essa chuva arada toda deu uma segurada no calor. A máxima ficou em apenas 24 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Praticamente todo o país vai ter uma terça-feira de tempo bem estável. Isso por causa da circulação de um ar quente carregado de umidade que somado a áreas de instabilidade que estão espalhadas pelo país resultam em chuvas de fraca a forte intensidade, principalmente nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e pelo interior da Bahia. Nessa área em azul o tempo vai ficar bem fechado amanhã. Tempo firme mesmo, só entre o oeste de Santa Catarina e o Paraná e entre o Recôncavo Baiano e o estado do Piauí. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Recife, tempo firme e máximo em torno dos 32 graus. Em Belo Horizonte e em Brasília chove a qualquer hora do dia e faz até 27 graus à tarde nas duas cidades. Em Porto Alegre, apesar das chuvas, calorão amanhã na casa dos 33 graus. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. Pelo interior, o predomínio ainda é de tempo abafado, com sol e chuvas entre a tarde e a noite. Só no norte paulista que pode chover já pela manhã. A máxima vai aos 33 graus em Votuporanga e em Presidente Prudente e aos 34 em Presidente Bernardes. Aqui na faixa leste chove de forma isolada e faz até 33 graus na cidade de São José dos Campos. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, teremos mínima de 18 e máxima manhã à tarde de 29 graus. Na quarta-feira, a temperatura cai para 27. E na quinta, o tempo muda e, apesar de não ter chance de chuva, a máxima prevista é de apenas 22 graus. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia da promotoria contra 40 advogados, 14 detentos e o vice-presidente afastado do CONDEP, que é o Conselho de Defesa da Pessoa Humana, Luiz Carlos dos Santos, por envolvimento com a facção criminosa PCC. Os crimes são de lavagem de dinheiro e outros. Luiz Carlos e outros advogados foram presos na Operação Etos, montada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Segundo as investigações, os advogados eram pagos para levar recados e ordens da cúpula da facção, primeiro comando da capital de dentro do sistema penitenciário, para os criminosos nas ruas. Santos confessou sua participação no esquema e está colaborando com a Justiça. Além da prisão preventiva dos réus no caso dos detentos, entre eles o chefe da facção, Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, a medida suspende qualquer benefício previsto na lei de execuções penais, como, por exemplo, progressão de regime e saídas temporárias. A Polícia Federal pediu hoje a transferência de três presos na Operação Lava Jato da carceragem em Curitiba para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense. São eles o deputado Caçado, Eduardo Cunha, do PMDB, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro e do ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Janu. A Polícia Federal alega que a quantidade de vagas na sua carceragem está próxima do limite aceitável e que, por isso, é preciso transferir os presos para que não haja risco iminente à segurança. O pedido ainda vai ser analisado pelo juiz federal Sérgio Moro. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Acabou, ao menos moralmente, governo que nem deveria ter começado. Cláudio Melo Filho, da Odebrecht, delatou 51 políticos de 11 partidos. Temer, citado 44 ou 43 vezes, segundo a delação, ele e em torno negociaram propina dentro do Palácio do Jaburu. Temer, Juca, Moreira, Padilha, Renan, Cunha, Geddel, Eunício. Fora os outros PMDBs, só a chamada Turma do Pudim teve 392 citações na delação. Citados os presidenciários do PSDB Alckmin, Aécio Serra, além do talvez ministro Embaçaí e ainda menores. Do PT, entre vários citados diretamente, Palocci, Jacques Wagner, Lindeberg. No DEM, os Maia, presidentes da Câmara e do Partido, Rodrigo e Agripino. E, aleluia, IPSB, PCdoB, PTB, PP. Há quem festeje ausências de Dilma e Lula, que seguem líder nas pesquisas e suas campanhas nessa citação. É prematuro o festejo. Essa é só a primeira de 77 delações da Odebrecht, incluídas de Marcelo e o pai, Emílio. Como aqui, alertado há anos, a corrupção partidária, eleitoral, empresarial e não apenas é sistêmica. Não sabia quem não tem como saber ou quem, por escolha, esperteza ou ódio doentio, fingia não saber. No Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal, nas agências, redações, já na portaria se sabe. Sempre se soube como são feitas campanhas e caixas. Ok, isso é só delação. Falta investigar e provar para condenar. Mas brotam conclusões óbvias. Uma delas, o espetáculo de hipocrisia e cinismo de muitos dos envolvidos, pessoas e instituições, nesses últimos 11 anos de ácidos debates sobre corrupção. A delação carrega outra gravidade extrema. O vazamento sistemático, parcial e dirigido há anos. Estratégia da Lava Jato também. Que há anos tem o DNA de tudo isso nos computadores e dados. E fez suas escolhas. Gravíssimo porque assim se criou o clima de qualquer delação ou citação significa condenação antecipada. Do delatado e da política como um todo. E a desqualificação total da política é caminho para a escuridão. Num país de 206 milhões de pessoas agora espalham o não tem saída. Não tem saída é discurso imposto pelos que querem indicar, eleger, controlar, ser a saída. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB afirmou ao jornal O Estado de São Paulo que não pretende ser alternativa para ocupar a presidência da República caso a crise política se aprofunde e provoque a interrupção do mandato do presidente Michel Temer. O sociólogo tem 85 anos de idade. O nome do Tucano é apontado nos bastidores da política como alternativa para ocupar a presidência se o afastamento de Temer acontecer pelo Tribunal Superior Eleitoral na ação que corre na corte contra a chapa Dilma Temer que venceu as eleições de 2014. Ou até mesmo pelo Congresso Nacional num processo de impeachment. O ex-primeiro-ministro de Portugal, António Guterres, toma posse como novo secretário-geral da ONU. António Guterres, de 67 anos, prestou um juramento para assumir o mandato de 5 anos a partir do dia 1º de janeiro, sucedendo o sul-coreano Ban Ki-moon. O novo secretário-geral disse que as três prioridades estratégicas são o trabalho pela paz, apoio ao desenvolvimento sustentável e gestão interna da ONU. Ele pediu mais eficácia e menos burocracia e disse que a organização deve estar preparada para mudar. O exército da Síria retomou vários bairros de Alepo em meio a bombardeios intensos. O regime de Bachar Al-Assad está perto de reassumir o controle total da cidade. Os bombardeios aéreos e os disparos de artilharia das forças do regime atacam o setor controlado pelos rebeldes, no leste de Alepo. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, que monitora o conflito, informou que os opositores do regime se retiraram de vários bairros e agora ocupam só uma pequena área da segunda cidade da Síria. Nas últimas 24 horas, mais de 10 mil civis fugiram para a área sob controle do exército. Desde o começo da ofensiva, em 15 de novembro, 130 mil pessoas conseguiram escapar, mas dezenas de milhares ainda estão nas regiões dominadas pelos rebeldes. A Turquia prendeu 235 pessoas suspeitas de ligação com os partidos procurdos depois do atentado de sábado em Istambul. O número de mortos já chega a 44, sendo 36 policiais e 8 civis. Mais de 150 pessoas ficaram feridas. As prisões aconteceram em 11 cidades. Os detidos seriam militantes do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, considerado terrorista por Turquia, Estados Unidos e União Europeia. O exército de Ankara também teria atacado alvos curdos no norte do Iraque. Um grupo extremista curdo assumiu a autoria do atentado de sábado. As duas explosões seguidas aconteceram do lado de fora do estádio do Besiktas, em Istambul, cerca de uma hora e meia depois do fim do jogo. A maioria dos mortos era de policiais do Batalhão de Choque. Hoje, Silvio Santos completa 86 anos e uma exposição sobre o empresário e apresentador movimenta o Museu da Imagem do Som em São Paulo. Com mais de seis décadas de atuação em emissoras de rádio e televisão, a trajetória de Silvio se mistura com a história da comunicação brasileira. Mas pontos polêmicos que envolvem empreendimentos do empresário ficaram de fora da mostra, como as barreiras na justiça para aprovar a Tele Sena na década de 90, ou então o escândalo da queda do Banco Pan-Americano em 2010, cujos dirigentes foram denunciados à justiça. A rua 13 de maio, na Bela Vista, foi o primeiro endereço paulista do carioca Silvio Santos. O número 714 foi a primeira sede do baú da Felicidade, sob o comando do comunicador. Até então, a empresa pertencia ao empresário Manuel da Nóbrega. Os detalhes dessa história são contados em quadrinhos na exposição totalmente dedicada ao Silvio. A primeira emissora de rádio no Brasil surgiu em 1922, a Rádio Sociedade, no Rio de Janeiro. Oito anos depois, também no Rio, nasceu Cenoura Bravanel, que ainda na juventude assumiu o codinome de Silvio Santos. Vasculhando a vida de Silvio, o público descobre que ele era frequentador assíduo de programas de auditório e de calouros nas rádios cariocas e que se lançou na carreira como locutor antes dos 20 anos de idade. Na verdade, o maior fã do Silvio é a Ana. Ele é muito legal, assim, eles fazem as gincanas, as pegadinhas, eu gosto. E olha que as brincadeiras são antigas. Começaram ainda na década de 1940, nas barcas que faziam a travessia Rio Niterói. Mais de 400 itens estão à disposição da curiosidade dos visitantes em cerca de 30 salas. Tanto número prova a versatilidade de Silvio, que começou como camelô, vendendo talões do baú, e hoje é um dos principais nomes da comunicação brasileira. Nome que marcou presença, inclusive, até em campanha para a presidência do país. Esses são os meus objetivos. Vou me cercar de homens, sejam de que partidos for. No final dos anos 60, Silvio chegou a produzir 40 programas ao mesmo tempo para três emissoras de televisão diferentes. Até fundar seu próprio canal em 1981, o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Silvio criou quadros que são lembrados até hoje, como a Cabine Maluca. A gente volta na nossa infância, a gente revive muitos momentos da vida, assim, é bem legal, bem bacana, muito completa. E em tempos de tanta tecnologia nas redes sociais para aproximar as pessoas, Silvio Santos teve até programa de namoro. Silvio foi um visionário, né, porque ele fez um Tinder há 20 anos atrás, né. Depois de tantos anos dedicados à televisão, não há dúvida de que a história de Silvio Santos se mistura com a própria trajetória da TV brasileira. Tanto é que até o cabeleireiro dele virou celebridade. Já a sacuida do cabelo de Silvio há mais de 40 anos e não esconde que deve 90% de seu sucesso à propaganda do apresentador. Grandes companheiros de Silvio Santos, que sempre são lembrados. Nem Rony Von ficou de fora. Ele realizou o sonho de uma fã em um dos mais tradicionais programas de Silvio, a Porta da Esperança. Olha que coisa linda! Olha, até parece uma cena de uma bela. É impressionante imaginar como uma pessoa fez tanta coisa numa vida só. É muito legal. A exposição Silvio Santos vem aí e fica no Museu da Imagem e Som até o dia 12 de março. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que um pacote de medidas para estimular o crescimento deve ser anunciado nos próximos dias. Segundo o ministro, a expectativa é que as medidas possam ser tomadas depois da aprovação da PEC do Teto de Gastos, prevista para ser votada em segundo turno amanhã no Senado. Meirelles disse também que as medidas devem abranger vários setores e aumentar a produtividade da economia brasileira. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Com delações, queda de popularidade, economia em crise, o governo vive um inferno astral. O relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, trouxe a previsão de uma queda maior do PIB de 13,48% este ano, com expansão de apenas 0,7% no ano que vem. E há quem fale até em uma nova retração. Para desviar o foco e tentar gerar mais confiança, o governo deve lançar agora essa agenda mais positiva. Há tempo se cobra alguma iniciativa fora do ajuste fiscal, do ajuste das contas públicas, que é fundamental, mas não vai garantir a reversão da crise. Entre as possíveis medidas está o programa de sustentação do emprego, semelhante ao adotado por Dilma, com redução de jornada, salário e desconto, tendo cobertura do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O impacto deve ser pequeno. Com cerca de 12 milhões de desempregados que temos hoje, se fala agora na preservação de 200 mil vagas em 4 anos, muito pouco mesmo. Também se cogita o uso do Fundo de Garantia e a redução do compulsório dos bancos, direcionando mais recursos para a renegociação das dívidas de empresas e consumidores. Dívidas que têm sido uma trava para investimentos e o consumo. Medidas desse tipo têm efeito limitado. Juntas até podem ajudar a dar algum gás para a atividade econômica. Agora, o que pode funcionar mesmo é acelerar os investimentos via concessões de infraestrutura, estabelecer uma política industrial que aumente a competitividade e as exportações, além do corte dos juros básicos pelo Banco Central. Concessões, melhoria do ambiente de negócios, competitividade, dependem de uma agilidade maior da equipe de governo. Já a redução dos juros parece garantida pela esperada queda da inflação. O mesmo relatório do Banco Central trouxe a previsão de inflação mais baixa, de 6,52% este ano e de 4,9% no ano que vem. Com isso, na visão do mercado, a taxa básica deve cair para 10,5% em 2017, o que poderia ter um impacto bom sobre as taxas de mercado, a oferta de crédito, ainda mais se vier junto com o aumento da confiança. O problema é que a melhoria da confiança também está relacionada ao quadro político e por aí não dá para esperar muita acomodação não. As delações mais pesadas envolvendo políticos e o próprio governo só começaram. Impulsionar a economia nesse clima tenso é bem difícil, mas é melhor alguma atuação nesse sentido de estímulo do que o governo ficar pautado só pelo ajuste fiscal e a Lava Jato. Eu volto na quinta, até lá. Uma creche na periferia de São Paulo usa técnicas orientais para tranquilizar e educar crianças de 1 a 4 anos de idade. Uma parceria entre a prefeitura e uma ONG oferece aos alunos atividades como yoga e massagem. O dia começa com uma saudação oriental. Depois é hora do Círculo do Amor, quando as crianças de 1 a 4 anos, aqui do Centro de Educação Infantil Ananda Marga, são estimuladas a cantar e têm contato com práticas orientais. O objetivo é desenvolver valores como respeito e cooperação. É uma forma de trabalhar com as crianças para que elas sejam seres humanos melhores, que tenham a responsabilidade de cuidar do planeta, respeitar o próximo. O projeto é uma parceria entre a prefeitura e a ONG Amurte Amurtel. Além dessa unidade que fica no Jardim Perialto, existem mais três creches e um centro da criança e adolescente com essa abordagem na capital. Aqui, são 111 alunos que também aprendem a estimular o corpo pelas técnicas de yoga, com a ajuda de histórias infantis. A filipina Didi Jaya veio para o Brasil com essa pedagogia em 1993, depois de ter trabalhado quase 20 anos com educação infantil na Europa. Ela coordena as atividades nas quatro unidades e fala da dificuldade de fazer esse trabalho. Agora, a creche tem convênio da prefeitura. Na verdade, é muito pouco para nós, para fazer o trabalho que queremos fazer. As professoras aqui na creche realizam uma técnica de massagem indiana, chamada chantala, que relaxa as crianças. E o ambiente que poderia ser agitado e cheio de choro dessas crianças, vira um lugar calmo e tranquilo. Antes de terminar a sessão, eles já dormem, não dá tempo nem terminar, porque ficam bem tranquilos, bem relaxados mesmo. O centro é de período integral, das sete da manhã às cinco da tarde. As crianças fazem cinco refeições, todas vegetarianas. Muitos alimentos são doados por feirantes da região. Tá gostoso? Comeu tudo? Me conta, qual que é o cardápio de hoje? Tofu com creme de batata e cenoura. Para tentar uma vaga na instituição, os pais devem fazer um cadastro no site da prefeitura. Muitos entendem a proposta e notam os resultados dessa filosofia. Ele me ensina até como senta, com as pernas boboleta, mãe, é assim, é assim. É muito calmo hoje, por ele ter passado por muitos problemas, ele é super calmo. O juiz Sérgio Moro e advogados de Lula voltaram a discutir numa audiência. O bate-boca foi durante o depoimento de Mariusa da Silva Marques, engenheira da OAS. Ela foi questionada na ação penal em que Lula, a mulher dele, Marisa Letícia, e o filho mais velho, Fábio Luiz, o Lulinha, são réus, além do empreiteiro Léo Pinheiro e outros executivos da OAS. O caso envolve o apartamento no Guarujá. Para o Ministério Público, o imóvel é da família Lula. O petista nega. A discussão começou quando a testemunha foi questionada pelo Ministério Público se durante uma visita que Marisa fez ao apartamento, ela foi tratada como possível compradora ou alguém a quem a propriedade já havia sido destinada. O advogado de Lula, Juarez Cirino dos Santos, protestou. Fica o protesto aqui de novo, Excelência, porque ela está pedindo a opinião da testemunha. A defesa não é inconveniente na medida que nós estamos no exercício da ampla defesa. Mas eu sei, irmão, você não pode caçar a palavra da defesa. Posso, doutor. Não pode, porque nós estamos colocando uma questão muito importante, relevante. O ilustre procurador da República está pedindo a opinião da testemunha. E ele não pode pedir a opinião da testemunha. Doutor, o senhor está sendo inconveniente, já foi indeferida a sua questão. Já está registrada. E o senhor respeite o juízo? Eu, mas escuta, eu não respeito o Excelência, enquanto o Excelência me respeita como defensor como acusado. O senhor respeite o juízo, já foi indeferido. Vossa Excelência tem que me respeitar como defensor acusado. Aí então, o Excelência tem o respeito que é devido à vossa Excelência. Mas se vossa Excelência atua aqui como um acusador principal, vossa Excelência perde todo o respeito. Sua questão já foi indeferida. O senhor não tem a palavra. Essa não foi a primeira briga entre a defesa de Lula e o juiz Sérgio Moro. Outras discussões já aconteceram desde os primeiros depoimentos de testemunhas de acusação. Pesquisa Datafolha aponta a ex-senadora Marina Silva da Rede como líder em todos os cenários do segundo turno da eleição presidencial de 2018. Nas simulações de primeiro turno, o ex-presidente Lula aparece na frente em todas. Se concorrer no segundo turno com os tucanos Aécio Neves e Geraldo Alck ou José Serra, Lula também vence. A pesquisa também mostra que o presidente Michel Temer é o principal alvo de rejeição entre os nomes que podem concorrer em 2018. Em todos os cenários de segundo turno, Marina Silva aparece na liderança. Na disputa com o ex-presidente Lula, Marina tem 43% e o ex-presidente 34%. Com Aécio, Marina aparece com 47% e o tucano com 25%. Com Alckmin, a ex-senadora apresenta 48% e ele 25%. Com Serra, Marina teria 47% e Serra 27%. A pesquisa ainda aponta que o presidente Michel Temer passou a ocupar o primeiro lugar no ranking de rejeição para o primeiro turno das próximas eleições. 45% dos entrevistados não votariam nele. O presidente está em situação de empate técnico com Lula, cuja taxa de rejeição é de 44%. Em terceiro lugar está Aécio, com 30%. Serra vem em seguida com 20%. Bolsonaro tem 18%, Alckmin 17% e Marina tem 15% de rejeição. A reprovação do governo de Temer também aumentou. Ele é avaliado como ruim ou péssimo por 51% dos brasileiros, índice 20 pontos acima do registrado em julho, quando 31% tinham uma opinião negativa sobre a gestão dele. O número dos que avaliam como ótimo ou bom caiu de 14% para 10% no mesmo período. E a avaliação regular passou de 42% para 34%. Essa pesquisa foi feita nos dias 7 e 8 de dezembro com 2.828 entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o ânimo da população com o governo Temer e perspectivas da economia. Para uma análise dos números da mais recente pesquisa Datafolha, entrevisto Mauro Paulino, diretor do Instituto Datafolha. Obrigada, Mauro Paulino. Bom, vamos começar com a avaliação do governo Temer. O gráfico da Folha impressiona, porque nós temos ali de julho para dezembro uma linha reta em que progressivamente aparece o aumento da desaprovação ao governo de Temer. Na sua análise, a que atribuir essa progressão da desaprovação a Temer? É tropeço dos ministérios, essas delações premiadas em que citam tanta gente que está lá ou o que pesa mesmo é o pessimismo com a economia? É esse conjunto de fatores. Nesse intervalo entre a última pesquisa e a atual, entre meio do ano e agora final do ano, aqueles que ainda davam um crédito ao governo Temer, que diziam que o governo era regular, ele tinha uma aprovação muito próxima do que Dilma tinha quando deixou o governo, mas uma reprovação mais baixa. E agora esses que davam uma chance, que diziam que eram regular, agora passaram a reprovar também o governo. Então, eu acho que é muito significativo que a maioria absoluta da população, quase 70%, acredita que Temer faz um governo pior ou igual ao de Dilma, o que é uma encruzilhada, na verdade, agora para o país. Agora também, aquilo que... a indagação olhando para o futuro. O gráfico que o Instituto forneceu mostra uma linha de ascensão reta, progressiva, sugerindo tendência. É uma tendência essa desaprovação? Sim, não há dúvida que sim. Resta saber qual vai ser a resposta do governo. Acho que agora o cenário do país é muito complicado para uma resposta, tanto o cenário econômico quanto o político e moral. E a população percebe isso e quer uma resposta. Mas o difícil é encontrar essa resposta. Que tipo de contrapartida o governo vai fornecer à população. E o que se esperava do governo Dilma ainda é o que se espera do governo Temer, que é a manutenção dos ganhos sociais que a maioria da população vinha conquistando. E a crise econômica e mais esse conjunto de outras crises está prejudicando muito essas conquistas. Bom, agora tem um momento que nós estamos vivendo. Nós estamos em fim de ano, perto das festas de Natal, do recesso parlamentar, das férias de janeiro, do mês do carnaval. Esse conjunto de características dos próximos meses é algo que possa mudar aquela linha reta na avaliação de Temer. Como ele pode ganhar tempo para retomar o controle político do governo dele? Maria Lídia, há algo a se verificar. Mas esse pessimismo crescente que nós encontramos agora nessa pesquisa é uma contradição em relação a pesquisas outras em outros anos. Em geral, no final do ano, nós encontramos um otimismo crescente. E dessa vez, o pessimismo é um pouco atípico em relação a outras pesquisas feitas em finais de ano. Em geral, esse espírito de Natal, décimo terceiro no bolso e de confraternização típica desse período faz com que as pessoas fiquem mais otimistas. Dessa vez, a gente verificou um pessimismo maior do que em anos anteriores. Agora, dá para dizer, Mauro Paulino, pelos números no conjunto dessa pesquisa, que Michel Temer está vulnerável como Dilma Rousseff esteve naqueles tempos próximos ao pedido de impeachment? Ele não chega ainda ao nível de reprovação que Dilma obteve no final do governo. Mas, certamente, aos olhos da opinião pública, o Temer não deu uma resposta compatível com o que a opinião pública está exigindo. Nesse sentido, o governo está, sim, fragilizado. Considerando que a opinião pública é importante para qualquer governo, não há dúvida que está fragilizado. Bom, chamou a minha atenção e vi ali com destaque que uma pergunta única e estimulada deu 63% dizem querer que Temer renuncie até o fim do ano para a convocação antecipada da eleição direta. Essa pergunta isolada, única, induziu a essa resposta? Como induziria uma pergunta se a população é a favor da pena de morte em tempos de elevados níveis da criminalidade? Eu creio que não, Maria Lídia. Acho que são coisas diferentes. A pergunta coloca de uma forma clara o que se está discutindo nesse momento. Mas num momento de grande pessimismo, de desesperança. Por isso que eu dei o exemplo da pena de morte. Você dá os números da criminalidade. As pessoas estão com medo. Pergunta se quer pena de morte para bandido. É presumível que a resposta seja sim. Por isso então que eu perguntei, se no caso, sendo uma única pergunta e isolada, em tempos tão difíceis, 12 milhões de desempregados e perspectivas futuras numa nebulosa tal, se a pergunta não induziu aqueles 63% dizerem, ah, queremos sim que ele saia. O que induz não é a pergunta. O que induz é o cenário em que os entrevistados estão colocados e estão observando. A pesquisa apenas mede o que os entrevistados, o que a população brasileira pensa nesse momento. Então é importante que se faça uma análise disso. Faremos essa pergunta novamente em outros momentos e aí a gente pode comparar qual é o movimento da opinião pública. Mas é importante que o Instituto registre a opinião da população nesse ambiente que ela está exposta. Certo. Marina Silva, que anda calada, sumida, foi um sucesso aí na pesquisa. Em todos os cenários, no segundo turno, ela seria a vencedora numa eventual eleição para a presidência da República. Ela está sendo favorecida exatamente por esse afastamento do cenário político que ela tem mantido? Certamente é uma boa estratégia para o lançamento da candidatura. Mas a gente deve lembrar que durante a campanha da presidência, no momento em que Marina começou a ser atacada e começou a receber críticas contundentes na TV, ela perdeu muitos pontos e a Aécio acabou ultrapassando ali nos últimos dias. A exposição desgasta. Pode desgastar, né? Sim, a exposição negativa, especialmente numa campanha presidencial, em geral desgasta se não houver uma resposta que convença a maioria da opinião pública. E por que não desgasta o Lula? O Lula, que é réu em três ações, está com tantas denúncias aí de envolvimento em corrupção com a Lava Jato, está tão em evidência, o PT numa situação tão difícil e o Lula, nos cenários de primeiro turno, ganha aí de todo mundo, mesmo com um índice de rejeição tão elevado, 44%. O que explica o fenômeno Lula? O Lula é um fenômeno, de fato, especialmente entre as classes menos favorecidas, entre os eleitores do Norte e Nordeste, mas ele está desgastado. Essa rejeição que o Lula obtém, acima de 40%, praticamente impede a sua vitória num cenário de segundo turno. Mas não se pode descartar a força da memória da população, especialmente a população mais pobre. É um crédito que ele tem. Principalmente quando eles lembram dos benefícios conquistados durante o governo Lula e atribuídos a ele. Por isso... Tem previsão para uma nova pesquisa como essa? Agora... Ampla como essa? Assim, ano que vem, começo do ano que vem... Começo do ano que vem. Já devemos fazer uma nova. Então vamos aguardar para comparar. Ok. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado a você, Maria Lídia. Gamberini. Você vai ver a seguir os gols da última rodada do Brasileirão. E o rebaixamento do Inter de Porto Alegre. 2016, o ano em que o vermelho se apagou no Brasil. O impeachment da presidente Dilma. E a maioria silenciosa se fez ouvir na América. Os Estados Unidos são de Donald Trump. Um Reino Unido deixou sua união. O Brexit é indecisão histórica. E sobreviventes não encontraram refúgio. Eles fogem da Síria, mas não tem pra onde ir. Mosquitos voaram. Casos de Zika crescem. E os ventos levaram os restos de um país. O huracão devasta Haiti. O mundo se reuniu no Rio. Começa os Jogos Olímpicos. E a alegria verde da bola. Primeiras é campeão. Tornou-se a lágrima de esmeralda do esporte. Chopegoense sofre trágico acidente de avião. Foram 71 horas. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos. Inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências. Levando educação e oportunidades a todos. Desde cedo. Porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco. Há 60 anos. Usando o poder da educação para transformar vidas. Adivinha pra quem passar a bola da ceia de Natal? Eu tô tranquilo. Com o Blesser da Aurora, fica fácil. Vamos, Ruga. A mesa tá prontinha. A linha Boas Festas da Aurora tem esse jeitão família, sabe? Olha aí o Blesser. É delicioso. Também tem o pernil, os recheados, o tender, o lombo temperado. Uma cooperativa com mais de 100 mil famílias é assim. Cuida de você, de mim e do nosso Natal. É, Dona Ana? Aurora. A hora mais gostosa do dia e da família brasileira. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, o tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. Quatro cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Corrida de São Silvestre. Oferecimento... Valtec. Supermanta líquida impermeabilizante. E agora as notícias do esporte com o Celso Cardoso e Rodolfo Gamberini. Dia 31 de dezembro, logo mais, São Paulo vai fazer a 92ª edição da tradicional Corrida de São Silvestre. Treinou, Celso? Não, ainda não. Tomei fora de forma, mas faltam apenas 20 dias para entrar em forma e poder correr. E neste ano, cerca de 30 mil pessoas se inscreveram para a mais famosa prova de rua do país. Nos últimos anos, a soberania da corrida tem sido dos africanos. Será que em 2016 a situação melhora para os brasileiros? A prova de rua mais tradicional do país tem sido dominada por atletas africanos nos últimos anos, nas provas masculina e feminina. A última vitória brasileira entre as mulheres foi em 2006, quando Lucélia Pérez deixou para trás quenianas e etíopes. Nesse ano, caso uma brasileira não vença, será a 10ª edição consecutiva de soberania africana. Já no masculino, o tabu é mais curto. Em 2010, Marilson Gomes dos Santos conquistou o tricampeonato para cima de nomes como Barnabas Kosbuei, James Kipsang e Mark Coir. Marilson Gomes dos Santos! Terminou o Campeonato Brasileiro de 2016 com o rebaixamento do Internacional e com o Corinthians fora da Copa Libertadores da América em Celso. A incompetência foi punida. Melhor para o Santos, o seu Santos, que foi vice-campeão e vai abocanhar mais de 10 milhões de reais em prêmios, além de jogar a Libertadores do ano que vem. O Santos garantiu o vice-campeonato nacional ao vencer o América Mineiro na Vila Belmiro por 1 a 0. O gol foi do atacante Ricardo Oliveira de cabeça. Com isso, o time da Vila Belmiro receberá 10 milhões em prêmios da CBF pelo desempenho. O campeão é o Palmeiras, que terá 17 milhões em prêmios, enquanto o Flamengo embolsará 7 milhões. Já o Corinthians, que lutava para chegar na Libertadores, esteve duas vezes perto da vaga. No começo do jogo, saiu na frente com esse gol de Guilherme. O Cruzeiro empatou a partida com o Arrascaeta aos 23 minutos do primeiro tempo. Mas o Corinthians abriu a dianteira de novo com o Marloni, 2 a 1. Não deu nem tempo de comemorar. Dois minutos mais tarde, Robinho lançou e Ezequiel pegou de primeira para empatar de novo. E foi o próprio Robinho quem marcou o terceiro da equipe mineira, o gol da virada. Final Cruzeiro, três Corinthians fora da Libertadores, dois. Os times brasileiros que jogarão a Copa Libertadores em 2017 são Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo e Atlético Paranaense. O Grêmio conquistou a vaga através da Copa do Brasil e a Chapecoense, ao ser declarada campeã da Sul-Americana. Já o São Paulo, que não lutava por nada, goleou o Santa Cruz no Pacaembu por 5 a 0, com dois lindos gols de Chaves e do menino Luiz Araújo. O tricolor vai jogar a Copa Sul-Americana do ano que vem, ao lado de Corinthians, Ponte Preta, Cruzeiro, Fluminense e Esporte. Já o Internacional empatou em 1 a 1 com Fluminense no Maracanã e deu adeus à Série A pela primeira vez na história do clube. Jogo com direito a lágrimas de torcedores e jogadores. Foi justo o rebaixamento aí? Justíssimo. A diretoria se empenhou muito mais fora de campo para ganhar no tapetão, evitar queda no tapetão, do que o time dentro de campo. E fracassou nas duas esferas, nos dois campos. Uma punição não, um rebaixamento justo, mas que se vai de lição. Outros grandes também caíram e renasceram muito mais fortes. Pode acontecer o mesmo com o Inter. Começou hoje a transferência para o Brasil dos sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense. Dos quatro, ao menos três devem voltar ao país ainda nesta semana. O goleiro Jackson Fouman, que teve uma das pernas amputadas, foi o primeiro a deixar a Colômbia e chega amanhã. Por hoje é só. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Até amanhã. O rapper Fábio Brasa fala sobre o seu trabalho no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho